Vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Joga pra si! Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, vou botar Alegria, alegria pra viver Vou botar, sacude, sacude, vai vou botar E.W. Sul, o melhor sul do mundo Vai, Big Lib Travando tudo, Danilo, C10, Mara, Lucas, Moreira, Vagre, Estalhador Mas é da Saber, Ignorante Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Mas ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eita, como é que seja? Eu vou botar, sacode, sacode Amor meu parceiro frate Vibração, manda inspiração e porra que é sucesso Eu vou botar pra não machucar, eu vou botar Mas geral, 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 geral Toma já, peço, mas eu vi que você aguentou Mas eu vi que você aguentou Novinha, novinha, novinha Mas te deras o melhor Eu vou botar, vambora, vambora Descreva-se meu vídeo, eu vejo quatro horas O meu parceiro, o gatinho da play E doar, e doar, vambora, vambora Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Pra cima, vambora, vai, vambora Máximo respeito, mundo branco A Naui, a Vizera, Ita, no Santos Na Tô, Medeiros Eu e o Ico, rei das linhas em Pará E ela, ela vinha demais Paredão Jessico, joga no paredão Estourado, todo junto Mas ela, mas ela, ela vinha demais Mas diz que já grita Ela, ela vinha demais Mas diz que já grita Eu vou botar, salvo, fio pra descido Roger Cedês O gatinho do poder Tênis da vez, estourado Vai, valentinha, ruta, magra, o Jackson Manuel Cedês Vai, 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 vai Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, ai, ai, ai Toma, já fiz o estourado, tamo junto E o pão, 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 pão Vai, Naui, geral, geral, geral Mas eu vi, mas eu vi, ó Mas eu vi que você agritou Mas eu vi que você agritou Mas eu vi que você agritou Mas eu vi Vai, Naui, oeste do paredão Vem do cedreiro adorar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu vou botar, eu vou botar pra gente Eu vou botar Empurra, galera, que swing Vai, vai, vai Conexão, fio doze Pra cima, vai, 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 vai oko, vai, society Vem, dia, vai, 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 vai Os cachorrões 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 Eu vou te chamar já Vai amor, senta, chupa, toma E vai amor, senta amor, chupa amor Vai amor, agora toma, toma Toma, toma, toma Vamos atrás, vamos atrás, vem, vem, vem Vai amor, senta, chupa, toma E vai amor, senta amor, chupa, toma E vai amor, senta amor, chupa, toma E chupa, não sozinho que é sucesso Eu tô vendo que a galera tá fazendo passinho Eu tô adorando ver isso É cada dia da semana, com uma namorada eu tô Vivendo na putaria, esse jeito eu vou que vou Só não pode se envolver, que é pra não nos dar calor E pra não chamar de humor, eu vou te chamar de amor E vai amor, senta amor, chupa amor, toma E vai amor, senta amor, chupa amor, toma E vai amor, senta amor, chupa amor, toma Toma, 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 toma Toma amor, vai amor E ganha os presentes Conquistando o Brasil Fica pra cima no grupo, no bora, no bora Olha o C10 Chegou o bairro Agora o C10, o estourado Novinha, que gostar de me provocar Novinha, que gostar de me provocar Desejando loucamente dar pra ver no seu olhar Desejando loucamente dar pra ver no seu olhar Novinha, que gostar de me provocar Novinha, que gostar de me provocar Desejando loucamente dar pra ver no seu olhar Desejando loucamente dar pra ver no seu olhar Eu também estou te querendo Estou te querendo Fica de fato pra mim E eu vou metendo Empurra a galera E eu vou metendo Empurra o rumo E eu vou metendo 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 Vem de cima, vem de cima aí, ó Novinha, que gostar de me provocar Novinha, que gostar de me provocar Me desejando loucamente dar pra ver no seu olhar Novinha, que gostar de me provocar Novinha, que gostar de me provocar Me desejando loucamente dar pra ver no seu olhar Me desejando loucamente dar pra ver no seu olhar Eu também estou te querendo Estou te querendo Fica de fato pra mim E eu vou metendo Empurra o rumo E eu vou metendo E eu vou metendo E eu vou metendo E eu vou metendo Jogando a pressão Que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Eu vou metendo Eu vou metendo Eu vou metendo Vem, 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 vem E eu vou metendo Joga pra cima a minha bala Música nova Danilo C10 Gravando tudo Eu sou pitbull Conexia Eu sou pitbull Eu sou pitbull Quando eu te pegar Eu vou te fazer mulher Conheço duas manhas Sei bem o que você quer amor Se é carinho Se é atenção Cuidado pra não machucar teu coração Que é amor Que é amor Vai botando, vai botando, vai, vai Toma, 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 toma Aumenta o som desse paredão, Fabinho do Loco Loco Toma, 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 toma E quando eu te pegar Eu vou te fazer mulher Conheço tu as manhas Sei bem o que você quer Quando eu te pegar, eu vou te fazer mulher Conheço tuas manhas, fez bem o que você quer amor Quer carinho, quer atenção, cuidado pra não machucar teu coração Quer amor, quer amor, meu parceiro Nenê Moraes Quer amor, quer amor, quer amor, então toma Quer amor, quer amor, quer amor, então toma Quer amor, bota nela, bota nela, vai Toma, 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 toma Quer amor, então toma Quer amor, então toma, 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 toma Como é que é, como é que é? Eu disse quando eu te pegar, eu vou te fazer mulher Conheço tuas manhas, sei bem o que você quer Quando eu te pegar, eu vou te fazer mulher Conheço tuas manhas, sei bem o que você quer Quer amor, quer carinho, quer atenção, cuidado pra não machucar teu coração Quer amor, quer amor, quer amor, quer amor, então toma Quer amor, 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 lá, 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 Não, 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 não Não, 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 não Alô? Amor Que foi, meu amor? O cano quebrou Eu quero Evitiu, evitiu Já falei, não bote o sample não Deixa ela falar Deixa ela falar Alô? Amor Você botou o sample, velho, de novo É a voz dela mesmo, hein? Hein? Não é o sample não? É ela no sample aí? É ou não é? Gente, essa voz do sample é da Letícia, viu? A voz do sample aqui é da Letícia, bem sexy Bem sexy O que foi, meu amor? O cano quebrou Que cano é esse, mulher? Que cano? Que cano? Que cano? Que cano? Tiago Cedeiro, fenômeno Empurra, empurra Que cano? Cedeiro,사가 sobre a Bacosta Cicando, cicando, cicando Cicando, cicando Da pressão Cicando, cicando E-A-W só Cicando, noveno Cicando, cicando Cicando, cicando E canto, e canto, e canto, pra cima e canto Neto, depois do presidente, lá dentro Vai me dar Vira o CD Direita, esquerda, não bola agora Direita, esquerda, não bola Direita, esquerda, não bola agora Da BC10, de Altos Piauí Estouradinho do Story 2 Mete, mete, mete Mete, mete, mete Eu tô gostando agora Mete, mete, mete Vai, 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 vai Vai, 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 vai Marquinhos CDs Destruindo a concorrência Monte! Interesse agora, mete! Mete, 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 mete! Mete, mete, mete! Vem comigo, percussão, percussão! Direita, esquerda, real bola agora, mete! Direita, esquerda, real bola! Alô! Pa dou Rião Paulo e está門o! Avete, vete, vete, vete. É o céu de seu cabelo. Hã, fã... Seus meus meus nos estão Ai nâna abora Va-vale wisdom Essa é a minha vida Não não é brilho Esconta um teus nos estão Vemos ин Caption Ta-vил de língu Mete, 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 mete O tá gostando agora, mete O peixe tá possuído O tá gostando agora, mete Varejando o povo, valeu pra bicho costa Vai pro show Olha a direita, esquerda, eu bolo agora, mete Direita, esquerda, eu bolo, sai e faz vida, um ladrão de alma, mete Abílio Ramona K, RR Informática, Jãozinho da Draga e Johnny Roots, o Todo Poderoso Em nome de Zé da Saber Ignorante, alô meu patrão Mansão Budial, MR Multimarcas Alô Davi Sanz, tamo junto a vir Os cachorrões Você não aguenta o nove, sei que você não aguenta a pressão Tá pensando o ato é esconder, mas a viola chama sua atenção Você não aguenta o novinha Falice com o civil, o rei da qualidade Ah, vai pro show Tchaca, 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 tchaca Tchaca, 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 alofábio, chão, zé! Olha quem eu sou, Garazãs, eu vou te dizer, abre, tem as pernas, não pá, vai ser bem Eu vou te dizer, vai ter que as pernas, se prepara Tá pintando o clima, vai ter um diólogo na sua Vem, joga pra cima, eita! Chega pra cima Chega pra cima Chega pra cima Ave Maria, ave Maria, ave Maria Chega pra cima Coronel Rafa, Coronel Rafa, Coronel Chega pra cima Chega pra cima Chega pra cima Vamos embora, vamos embora Sorte de pere, meu rei Fala em São Silêncio O rei da qualidade A ideia A ideia Pronto, tamo junto Aqui é toda sexta-feira, né? Toda sexta Eu vou botar no chão Eu vou botar, botar no chão Eu vou botar no chão Eu vou botar no chão E no serviço de Miguel Alves Piauí Conquistando o Brasil Eu vou botar no chão 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 Ela não quer na cama, ela só quer no chão Ela não quer na cama, ela só quer no chão Eu vou botar 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 no chão Vou dancer, vou dancer Eu vou botar no chão Eu vou botar no chão Como é que é? Como é que é? Ela tá me ligando Sei que tudo tá com tesão Ela tá me ligando Sei que tudo tá com tesão Ela não quer na cama Só quer no chão Não quer na cama Vai no chão, vai no chão, vai Eu vou botar no chão Quero ser desconquistando o Brasil Eu vou botar no chão Eu vou botar no chão Eu vou botar no chão Eu vou botar, botar no chão E jogar na viola Vambora, vambora, vambora Eu vou botar no chão Sem tempo pra cá Mas aí Tá com seja desconquistando o Brasil Agora eu quero ver se você aguarda a pressão Eu quero ver se você aguarda a pressão Pressão, 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 pressão Gasparzinho C.D. Taco xerexerexerexerexeregão no chão E agora eu quero ver se você aguarda a pressão Agora eu quero ver se você aguarda a pressão Pressão, 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 pressão TACO SERE, 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 SERE SCORINGÍTADO Obrigado.